Garanta seu posto na CRV Lagoa. A maior central do país está de portas abertas para você que é técnico agrícola ou tem experiência no dia a dia na pecuária. Participe do programa de novos talentos da CRV Lagoa. O programa selecionará e capacitará novos inseminadores para fazerem parte do time de campo da CRV Lagoa, que viajarão por todo o país implantando a técnica de inseminação artificial. Aproveite e faça parte da melhor equipe de inseminadores do Brasil. Aproveite e faça parte do Brasil.